Em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Paissandu, cruzamento da esquerda, Flávio Goiano faz Paissandu 1 a 0. Amoroso de pênalti, empata a partida, é o décimo segundo gol dele no campeonato. Amoroso já é o artilheiro do Brasileirão, ao lado de Túlio do Botafogo. Antônio Carlos bate a pauta, Reginaldo de Canela faz contra, Paissandu 2 a 1. E no último minuto de jogo, Guarani empata, Luizão cruza, Jean só escora. Final, Guarani 2, Paissandu 2.